Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o serviço público, a importância dos serviços públicos para a nossa vida. E para começar, já que a gente está falando sobre serviços públicos, um dos serviços públicos que são prestados é o serviço público direcionado à educação. E quem são os servidores públicos da educação? Os diretores, secretários, o pessoal da limpeza e os nossos professores. Então vamos começar com um vídeo em homenagem a um servidor público do nosso município, aos servidores públicos do nosso município, que são os professores. Vamos fazer uma homenagem a todos os professores do mundo. Esses seres tão lindos que marcam sempre a nossa vida, que nos instruem, iluminam e abrem os caminhos. Parabéns a todos os professores. Quem é que me recebe com sorrisos e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que pra ensinar tem paciência, pra espalhar inteligência e fazer o mundo saber? Quem é que merece o nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo, sem preguiça e sem cansaço, se dedicam com o amor. Merecem todo apoio e respeito, pois sem eles não há jeito do futuro melhorar. Então muito obrigado, professora e professor, por tudo que vocês têm pra nos ensinar. Professor, professora, professão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Professor, professora, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado do fundo do coração Muito obrigado do fundo do coração Parabéns, professores do mundo todo! Muito obrigada do fundo do coração! O que você acha da nossa cidade? A nossa cidade é uma cidade organizada? O que vocês pensam sobre isso? A sua rua, ela é limpa? O caminhão de coleta de lixo tem dia certo para passar na sua rua? Você sabe quem é o responsável pela prestação desses serviços? Vocês sabem? Quando vocês estão doentes, aonde é que vocês vão? Todos os dias vocês precisam ir para a escola Para vocês aprenderem, né? E vocês sabem que a educação, a saúde, a limpeza urbana A organização do nosso trânsito Tudo isso nós temos pessoas responsáveis Mas vocês sabem quem é o responsável pela prestação desses serviços? Para que nós tenhamos a educação, para que nós tenhamos a saúde Para que nós tenhamos aqui a limpeza pública, né? A limpeza urbana Vocês sabem quem é o responsável por isso? Se vocês falaram que era o prefeito, vocês acertaram Veremos agora o que são os serviços públicos E para que servem esses serviços públicos Para que as cidades, elas sejam mantidas em perfeito funcionamento Seus governantes, eles têm que organizar Formas para que isso aconteça, certo? Todas as pessoas que trabalham Possuem casa própria, carro e outros bens Pagam impostos Nós pagamos impostos quando a gente paga Por exemplo, a taxa de iluminação pública De água Quando a gente compra um produto Nós pagamos também através do IPTU Que é o imposto sobre a nossa casa ali O imposto sobre o veículo Que é o IPVA, moto, carro, né? A gente paga imposto o tempo todo E estes são a forma que o governo ele encontra Ele tem de arrecadar dinheiro Para investir em coisas que possam beneficiar as pessoas da cidade Que vai fazer com que essa cidade Ela se mantenha conservada Vai também manter, né? Ele é responsável pela manutenção dos serviços públicos Os servidores públicos, né? Os serviços públicos, perdão Não são, portanto, favores que são feitos à população Pelo poder público, não Nós pagamos pelos serviços públicos, né? Nós pagamos através de quê? Através dos impostos Já que as pessoas pagam por esses serviços Através desse tipo de tributos Como os impostos pedial, territorial, urbano e IPTU As taxas de coleta de lixo e os impostos Logo a população, ela precisa cobrar dos seus responsáveis Pela boa prestação desse serviço Não é algo dado pelo poder público Nós pagamos por isso Nós pagamos para ter a iluminação Nós pagamos para ter a água Nós pagamos para ter um asfalto Um calçamento Nós pagamos pela coleta de lixo Nós pagamos para ter educação Nós pagamos para ter saúde E nós pagamos através do imposto Muita gente, quando passa por uma situação difícil Que compromete a sua saúde Compromete a sua educação, por exemplo Não tem coragem de falar Sobre algo de errado que aconteceu E a gente deve fazer isso Por quê? Porque se pensa que é algo dado Que é um serviço dado Ah, é de graça Então eu não posso reclamar Não, a gente pode reclamar sim Não é um serviço que foi dado de graça Nós pagamos E a gente paga muito caro Nós pagamos através dos nossos impostos E a gente paga de forma adiantada ainda Então nós temos sim o direito De reclamar, né? De dizer quando algum serviço foi prestado De forma incorreta Certo? E o que são os serviços públicos então? Os serviços públicos são aqueles serviços Que são prestados para a sociedade Que tem como objetivo proporcional O bem-estar da população Serviços públicos nós temos na saúde, né? Os hospitais, os postos de saúde As clínicas que são aí municipais, estaduais, né? Também nós temos alguns hospitais que são estaduais A própria educação é um tipo de serviço público Que vem a partir das nossas escolas municipais As escolas estaduais Das escolas federais A limpeza urbana é um tipo de serviço público A organização do trânsito Também é um tipo de serviço público, certo? Tudo que está ligado aí A proporcionar o bem-estar da população Através desses serviços que são prestados à sociedade São chamados de serviços públicos Eles são considerados tão importantes para a nossa vida Que alguns desses serviços Eles precisam ser garantidos através da legislação Com a própria educação Nós temos a legislação, né? Na própria Constituição a gente tem E além da Constituição nós temos um outro documento Que é a LDB, a Lei de Direitos e Bases Assim como a gente também tem em relação ao trânsito O Código de Trânsito Assim como a gente tem também na lei, na Constituição Em relação à nossa saúde Então eles são tão importantes para a vida Que eles são garantidos através da legislação Já que eles podem estar relacionados às questões que são morais E associadas também com os direitos humanos Nós chamamos de serviços públicos todos os trabalhos Que são executados por pessoas contratadas do governo Esse governo que pode ser municipal Que pode ser estadual Que pode ser federal Todos os serviços que são prestados Através dessas pessoas que são contratadas por um governo Aí vão ser chamados de serviços públicos Essas pessoas, elas recebem o nome de funcionários públicos Que devem ser contratados através de concursos públicos As provas que vão selecionar aí os melhores profissionais Para desempenhar, desenvolver determinada função, certo? Então esses profissionais que são contratados Selecionados através dessas provas São chamados de funcionários públicos Nós, professores de vocês, nós somos funcionários públicos Quem trabalha na cantina da sua escola é um funcionário público O diretor é um funcionário público O secretário é um funcionário público O porteiro, o vigia é também um funcionário público O postinho que vocês vão aí Onde tem um enfermeiro, que tem um médico E tem um recepcionista São funcionários públicos também, certo? O gari que vocês veem na rua É um funcionário público também, né? Ele está ali, ele para poder Foi contratado para desenvolver Algumas atividades a serviço da sociedade Por isso que nós chamamos de servidores públicos Os funcionários públicos, eles podem ser municipais Que são das cidades, por exemplo Nós somos professores municipais Temos os funcionários estaduais Que são os funcionários que pertencem ao Estado Ou os federais, que são os funcionários Que podem desenvolver qualquer atividade dentro de um país Que é federal, né? Os principais serviços públicos Então a gente viu aí Nós temos esses servidores públicos Que desenvolvem e desempenham Em determinadas atividades na área pública Por isso que a gente vai chamar de funcionários públicos E agora a gente vai falar sobre os principais serviços públicos Que são a coleta de lixo Que é feita pelos funcionários responsáveis Pela limpeza das vias públicas Como, por exemplo, a gente tem os garis O pessoal que trabalha também no carro de lixo Fazendo a coleta A limpeza e varredura das ruas Que a gente vai ter aí Os garis, né? A limpeza dos calçados Os bueiros Que são feitos por ele Então temos a coleta do lixo Nós temos a limpeza e a varredura das ruas Nós temos outro serviço Que seria as iluminações aí Das cidades, né? Manter elas funcionando perfeitamente Também é uma obrigação do governo Construir e manter em condições De funcionamento Esforços de saúde Os hospitais públicos Também é outro tipo de serviço público, né? Que deve ser aí Mantido pelos governos Construir e manter em funcionamento As creches, escolas e bibliotecas públicas Também é uma obrigação do governo Uma vez que nós temos em lei, né? A garantia da educação Que é um tipo de prestação de serviço Fazer a pagamentação das ruas Também é um tipo de serviço público Cuidar do saneamento básico da cidade Também é um tipo de serviço público Que vai desde o tratamento de água E distribuição, né? De água e esgoto A iluminação pública, né? Também vai fazer parte aí Do saneamento básico E a limpeza das ruas O recolhimento dos lixos Também fazem parte do saneamento básico Manter em perfeito funcionamento A estação de tratamento de água e esgoto Que tem a ver aí com o saneamento básico Também é um tipo de serviço público Construir praças e parques Mantendo sua condição de uso, né? Que aí já vamos estar falando sobre o lazer Também é um serviço público Cuidar da beleza física da cidade Como arborização, jardins Pinturas das ruas Faixas de pedestres, né? Bantos de praças e etc Também é um tipo de serviço público Criar formas de bom funcionamento do trânsito Com a construção de túneis Viadutos, passarelas A própria presença ali dos guardas de trânsito, né? É também um serviço público Colocar orelhões e mantê-los em funcionamento Também é um tipo de serviço público Muito embora os orelhões Eles não sejam tão utilizados atualmente Mas os orelhões também Era uma forma aí de serviço público, certo? Fazer um bom atendimento dos cidadãos Nos locais públicos, né? E órgãos do governo Como, por exemplo, nos próprios hospitais, né? Acesse social Os CRAS, né? As próprias escolas Fazer um bom atendimento Em locais públicos Também aí É um tipo de serviço público É obrigação aí Do governo, certo? Dos funcionários envolvidos Existem vários outros serviços Importantes Que são desempenhados aí Pelos funcionários públicos Todas as pessoas Devem ser atendidas aí Pelos serviços públicos De forma adequada Para que seja garantido O bem-estar E a qualidade de vida Dessas pessoas Nós temos o direito De sermos atendidos Por serviços públicos Nós temos direito Ao atendimento hospitalar Nós temos direito aí Ao atendimento Nas nossas escolas De estarmos matriculados aí Nas escolas De sermos bem recebidos De sermos acolhidos Em todos os espaços públicos Certo? É um direito da gente Não é esmola Não é nada dado Por ninguém É um direito da gente Porque a gente paga por isso Através dos nossos impostos Então cabe aos cidadãos A cobrança Para que os governantes Eles mantenham Serviços públicos E que esses serviços públicos Eles sejam ofertados De forma adequada E que atinja Toda a população Todo mundo Todo mundo Sem extinção Tem direito Ao atendimento Do serviço público E que esse atendimento Ele seja De qualidade Como eu disse Para vocês Não é algo dado Nós pagamos por isso Através dos nossos impostos O governo Ele não nos dá educação Não nos dá saúde Não nos dá segurança Não nos dá A vivência De viver Em um ambiente limpo Com as nossas cidades Porque o governo É bonzinho É esmola Não Quando a gente fala isso Fala de governo De forma geral Certo? Ele nos fornece aquilo Porque nós pagamos Através dos nossos impostos Por isso Todo cidadão Ele tem o direito De cobrar Para que esses serviços Eles sejam mantidos E que esses serviços Eles sejam ofertados De forma adequada Com qualidade Os governantes Eles têm Eles têm A obrigação Em cumprir Essas atividades Como saúde Educação Água tratada E de qualidade Escoamento correto Dos esgotos urbanos Na infraestrutura E viária Mobilidade urbana Previdência social Segurança pública Acesso ao sistema judiciário Assistência social Proteção A criança E ao adolescente A inclusão De pessoas Com necessidades especiais Ou deficientes Que a gente utiliza Mais esse termo Essas são Algumas medidas Garantidas Por leis E que possuem Relação Com serviços públicos Que devem ser Prestados A população Os serviços públicos Eles Então Eles são Um direito Das pessoas Nós temos Direito Aos serviços públicos E cabe A cada um De nós Pressionarmos Os governos Para que eles Não negligenciem A prestação Desse serviço Ou mesmo Acabem Com esse tipo De serviço Uma vez Que se trata De um direito Das pessoas Certo Para imaginar Como não ter Serviços públicos Pode-se pensar No caso Do sistema Único de saúde Que é o SUS Que é um sistema De serviço público Imagine aí Se não existisse O SUS Caso ele não existisse Quantas pessoas Poderiam pagar Pelos complexos Tratamentos de saúde Que necessitam Em muitos casos Como por exemplo Tratamentos mais A longo prazo Como de câncer Quantas pessoas Poderiam fazer Esse tipo de tratamento Ou algumas cirurgias Também aí Quantas pessoas Poderiam fazer Determinadas cirurgias Que tem preços Exorbitantes Altíssimos Poucas pessoas Teriam essas condições Por isso Cabe a todos Nós cidadãos A cobrança Pela permanência E também Pela melhoria Desses serviços públicos Mais uma vez Volto a dizer Nós pagamos Por esses serviços Nós temos o direito De cobrar A manutenção E a existência Desses serviços Certo? E Porque a gente paga Através dos nossos impostos É um direito Da gente Que eles sejam Mantidos Certo? E eu trouxe Para vocês Um pequeno vídeo Que vai falar Um pouquinho Sobre a história Do funcionalismo Público Esse funcionalismo Público Que é extremamente Importante Para a gente Vamos ver A história Do servidor público No Brasil Se tem um grupo Que sempre foi Muito atacado É o servidor público Muitas vezes Baseados em opiniões Soltas E até em verídicas Neste episódio Contarei um pouco A história Do funcionalismo Público No Brasil E a comparação Com outros países É Pilatos Lá na Bíblia Quem os viu E também Faleceu Por ter pescoço O infeliz Autor Da gnotina De Paris O funcionalismo Público No Brasil Existe desde O tempo Da colônia E tinha como função Reduzir a distância Entre a colônia E o rei Era portanto Um representante Da corte E da centralização Governamental A partir de 1808 Com a vinda Da família real Para cá Ficou ainda mais clara A importância Do trabalho Administrativo E da necessidade De desenvolver A colônia Afinal Havia sido elevada Aos status De reino Os funcionários públicos Passavam então A ser os responsáveis Por executar Serviços básicos E essenciais Do Estado Isso se manteve No período imperial E no começo Da república Só que na primeira Constituição Do período republicano De 1891 Deixava aberto Os critérios Para a entrada Na carreira Em 1915 Uma lei Deixa de modo formal A estabilidade Para o servidor público Uma nova mudança Foi ocorrer Na constituição De 1934 Quando finalmente Se estabelece O fim das distinções Em função do sexo Até esta data A prioridade Para cargos públicos Era um de homens Casados A partir de 1937 Volta a ser exigido O concurso público Como critério Único E exclusivo Para a entrada Na carreira As constituições Seguintes Mantiveram a base Desta estrutura Mas a emenda Constitucional Dos tetos Dos gastos Aprovados No final de 2016 Durante o governo Temer Acabou sendo Um duro golpe Ao serviço público A partir desta PEC O orçamento Da União Passou a ser congelado Só podendo sofrer Aumentos De acordo Com a inflação E isso Só pode ser revisto Em 2027 Isso acaba tendo Impacto No serviço prestado Pois impede A entrega De novos hospitais Novas escolas Investimentos E saneamento E na contratação De funcionários Como médicos E professores E engana-se Quem pensa Que esse número É exagerado Pelo menos Não se comparar Com os principais Países do mundo Atualmente O Brasil tem cerca De 11 milhões E 500 mil Servidores públicos Considerando militares E funcionários Da esfera Federal Estadual E municipal O que significa 5,3% Da população Números Que deixam O Brasil Muito atrás Da maioria Dos países Atualmente As nações Com mais porcentagem São os países nórdicos Na Noruega 30% Da população São servidores públicos Em seguida Aparecem Dinamarca Suécia Finlândia Todos Com mais de 24% Ou seja Muito mais Que o dobro Do Brasil Países como Alemanha Itália Estados Unidos Espanha Reino Unido E França Também possuem Mais de 10% Portanto Mais do que aqui No Brasil Existe uma onda De críticas Ao servidor público Alegando Que são muitos E que trazem Custo elevado Ao Estado O que já mostrei Agora Que não é verdade Além disso As pessoas Desconhecem A importância Dos servidores Sem eles Todo governo Que chegasse Ao poder E aí Podemos falar De alguém Que não seja O que você Escolheu Poderia trocar Todos os Trabalhadores Do Estado Demitindo Pessoas Responsáveis Por fiscalizar Aplicar multas Ou até mesmo Que tenham feito Denúncias De má gestão Algo que uma pessoa Que tem estabilidade Parar sem medo De perder o emprego Para completar A contratação De um servidor Traz um certo Grau de justiça Pois traz Uma forma clara De entrada Mediante A uma prova Já assessores Escolhidos Através do presidente Ou do governador Ou qualquer outro Político São feitos A base De troca De favores Ou para empregar Amigos E apoiadores Agora é a sua vez O que que vocês vão fazer Vamos lá Vocês vão fazer Uma pesquisa De opinião Em sua opinião Como é a qualidade De serviços públicos Que existem No seu bairro Vocês vão colocar Quais As opiniões Das pessoas Que vocês vão Entrevistar Vocês podem entrevistar Pessoas aí Da sua casa Seus vizinhos Alguém que seja Próximo de vocês Vocês podem estar Fazendo essas pesquisas E vocês vão fazer As anotações As perguntas São essas aí Em sua opinião Como é a qualidade De serviço público Se existe no seu bairro Como é É boa É ruim Em que melhorias Podem ser feitas Nos serviços públicos Nos serviços públicos Do seu bairro Quais serviços públicos Estão melhor Ofertados No seu bairro Educação Segurança Limpeza Saúde Quais estão melhores Aí É ofertado De forma Melhor Quais ainda Estão precisando De melhor atendimento Está precisando melhorar Na educação Na saúde Na limpeza Na segurança Existem outros Serviços públicos Que vocês gostariam De ter No seu bairro E que serviços Públicos São esses Essas são as perguntas Que irão nortear Aí A pesquisa De opinião De vocês Vocês podem Estar fazendo Com seus pais Como eu falei Para vocês Com a família De vocês E vocês podem Estar fazendo também Com os vizinhos De vocês Certo E colocando ali As respostas As anotações Que depois Vocês vão compartilhar Com os colegas De vocês No momento Presencial Tá E aí Ao final Da pesquisa Vocês vão Produzir Um texto Falando aí Sobre O serviço Público Do seu bairro Com base Nessas perguntas Certo gente Bom gente A gente vai ficando Por aqui Nós que falamos Sobre os serviços Públicos Sobre a importância Desses serviços Públicos Que são Prestados aí Não só Em nível Municipal Mas também Estadual E federal Nós vimos Que os serviços Públicos São serviços Que são Desenvolvidos Por funcionários Públicos Esses funcionários Públicos Que são Selecionados A partir de uma Prova Do concurso Público E a partir Dessa prova São selecionados Os melhores Profissionais Para que possam Atender A nossa Sociedade Através aí Desses serviços Que são Prestados Publicamente A A nós E Vimos também Que esses serviços Públicos Embora a gente Fala público A gente lembra Como se fosse Algo Gratuito É gratuito Porque a gente Não deve pagar Ao ser atendido Por ele Por qualquer Tipo de serviço Relacionado ao serviço Público Porém a gente Paga sim Esse serviço Através dos nossos Impostos Como IPTU IPVA Dentre vários outros Impostos Taxas de iluminação Pública De água De distribuição De água Nós pagamos Por esse serviço Porém Através Dos nossos Impostos Certo Então você Tem o direito De reclamar Caso Haja Algum problema Alguma falha Em relação A esse serviço Nós temos o direito De cobrar Caso Esse serviço Deixe de ser prestado A gente também Tem o direito De cobrar Porque nós Pagamos Por esse serviço Nada Esmola Nada é dado Certo A gente paga Por ele Bom gente A gente vai ficando Por aqui Pega o seu percurso Pedagógico Realiza a atividade Com muito cuidado Com muito capricho Se vocês sentirem Qualquer dúvida E quiserem assistir A esse vídeo Novamente Vocês podem estar Fazendo isso Esse vídeo está Disponível No nosso canal O canal Da Seduc De Feira de Santana Na nossa Playlist Do quarto ano Ano letivo 2021 Certo E assista Não somente A esse Mas qualquer outro Víde Que você tenha Perdido Ou que você tenha Dúvida Ainda em relação A algum assunto Mas se mesmo assim Após assistir o vídeo Vocês tiverem Ainda dúvidas Faça essa anotação No seu caderno Ali qual foi a questão Da atividade Que vocês sentiram dúvida Que talvez o vídeo Não tenha respondido A isso Correspondido A essa dúvida De vocês Vocês podem estar Fazendo essa anotação No caderno de vocês Ou na própria atividade E quando vocês Estiverem no momento presencial Com o seu professor Com a sua professora Vocês podem estar Tirando Essas dúvidas De vocês Só não fiquem Guardando As dúvidas Surgiu uma dúvida Pesquise na internet Caso tenha acesso Assista novamente Ao vídeo Do nosso canal Se mesmo assim A dúvida permanecer Faça anotação No momento presencial Vocês vão fazer o que? Vocês vão compartilhar Com o professor De vocês As dúvidas Que vocês tiveram Em relação ao assunto E vocês poderão Estar tirando Essas dúvidas Com seus professores Certo? Bom, a gente vai ficando Por aqui Aqui se encerra O nosso primeiro momento Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Então já aproveite Esse tempinho aí Para ir descansar Para ir ao banheiro Para fazer um lanche Almoçar, certo? Que daqui a pouquinho A gente volta Beijo No coração de cada um de vocês E se encontro lá Tchau, tchau 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 Tchau